Gente, hora de terminar o nosso balanço geral e seguir pra Hora da Venenosa. E olha, tem famoso que tá internado. Você vai saber quem é, como é que tá o estado de saúde agora. Hora da Venenosa. Muito boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde, Riva. Olá, pessoal. Tudo bom? Júlia, que faixa mais estranha é essa hoje? Ah, eu tô na moda, bebê. Tá de Axel Rose? O presente, Riva. Eu sou faixa. Aliás, essa faixinha aqui é um presente meu, que a Judite, ó, já na mão grande pegou. Mas ok, Judite, vou te emprestar hoje, porque eu uso outro dia. Eu ganhei o meu também, né? É, ontem a gente foi passear, né? Entendi. Vamos fazer matéria de Natal e a gente passou ali na Santos Andrade, que tava tendo uma feirinha muito legal de Natal. E uma das barraquinhas, todas as meninas chamaram a gente pra gente passear. Eu preciso te dar um beijo em nome de todo mundo lá. Vai. Obrigada pras meninas lá da barraquinha, da Santos Andrade. Obrigada também pro Léo que te deu um presente, né? O Léo que me deu um presente e vou usar no dia do Natal, lindo. Então vamos lá, agora já demos beijos e abraços. O negócio é o seguinte, pode colocar até aquela música de notícia de última hora. Obrigada. Porque a informação, ela é deste momento. Maurício Matar está internado num hospital e o estado dele inspira cuidados. É um infarto, o Cissá. Nossa, foi um susto mesmo, né, Renan? Tá louco. Todo mundo se assustou. Tantinho. Ele sofreu realmente um infarto e foi internado no Hospital Estadual de Bauru, lá por volta das três e meia da madrugada. E agora ele já foi avaliado pela equipe médica, né? E o estado dele é considerado estável. Que bom. A gente assim fica um pouco mais tranquilo. Só que ele ainda está em observação. Boa notícia, gente. O Maurício Matar está consciente, tá? E ele será transferido para o Hospital das Clínicas, lá de Botucatu, para tratamento cardiológico. Então realmente está inspirando cuidados. Mas o que nós sabemos até o momento é que ele passa bem, que ele está consciente e se Deus quiser vai ficar ainda melhor. O Maurício Matar, só para vocês saberem, ele estava na cidade de Bauru, que também é em São Paulo, cumprindo uma agenda de trabalho, tá, Riva? E ele começou a se sentir mal. Aí ele mesmo procurou um atendimento médico. Ele foi para o ponto de socorro para saber o que estava acontecendo. A equipe médica fez alguns exames, a pressão dele estava muito alta no momento e ele acabou sofrendo um infarto, tá? E provavelmente o Maurício Matar vai passar aí por um cateterismo. Mas ele está em observação. E todos os fãs, todos nós desejamos melhoras ao nosso querido ator, né? Gosta do Maurício Matar, Judi? Até porque ele precisa voltar a fazer a sequência do filme dele, né? Qual? Duro de Matar. Ah, Judite, você é 55 anos, está inteira ainda, né? Bonito para 55 anos, né? A idade da Cissa. Eu não estou com 55, Judite, eu tenho 48. A Cissa já tem 59. Não tenho, eu tenho 48. Não que uma pessoa de 59 seja velha. Claro que não, está jovem, né? Mas eu tenho 48. Quando eu chegar lá, eu falo que eu não minto idade. Isso, ela não é a Glória Maria. Seguiça de mentir idade. Tem um vídeo da Mayra Cade. Essa aí também não tem mais o que fazer, né? Essa é a causa polêmica dela, Liva. Gente, e esse vídeo dela... Ô, Mayra Cade, você passou da conta, hein? Está revoltando o povo. Olha essa foto, Liva. Você viu a foto dela ali? Ui, o que ela fez? E ela falou dessa menina que está de costas, né? Que é amiga dela. Ah, é amiga. Está a causa... Está amiga dela, tá? Só para lembrar, gente, quem é a Mayra Cade? Para você que não identificou ainda, apesar de nós falarmos muito dela aqui no nosso programa. Ela ficou famosa por fazer os programas aí de emagrecimento para muitas famosas. Ela que cuida do regime da Mayara, da Maraísa, que cobrou 300 mil reais por esse regime. Está cuidando agora do regime da Simone também, né? Então essa é a Mayra Cade. E esse vídeo que a gente vai... Esse fiapinho aí. Esse fiapinho aí. Esse fiapo de manga, né? Esse vídeo que nós vamos mostrar agora, a gente está dando o que falar por quê? Porque ela, para promover esse plano de dieta que ela faz, ela acabou falando da época que uma amiga estava acima do peso e que tirava fotos de biquíni, tá? Aí, gente, ela falou sobre essa foto aqui, ó. Está vendo que está atrás de mim? Essa, ó. Comentou essa foto. Hoje a amiga dela já está mais magrinha. Vamos ver o vídeo e daí a gente comenta. Hashtag magreça rápido. Vou deixar aqui o contato para as vagas para o ano que vem, que vai estar sold out em breve. Então, se você quer garantir o seu carnaval, meu amor, para parar de postar aquelas fotos igual o Fabi postava na praia, achando que estava arrasando, por que você fez aquilo, amiga? Porque assim, a autoestima é tudo na sua vida, né? Mas foram aquelas fotos horríveis que me fizeram entender o quanto eu estava gorda que eu precisava emagrecer. Foi voltando daquela viagem que eu te liguei. Está vendo? Aí ela me ligou e falou assim, Má, eu preciso mudar. Vamos lá. Então. Vamos ser advogada do diabo. Quer dizer então que para a dona Mayra Cardi, gordinha não pode ir para a praia de biquíni, é isso? Então, na verdade, gente, quem falou que as fotos estavam horríveis é a própria menina que tirou a foto. É. Né? Então assim, ela não ficou chateada porque ela estava do lado. Só que o pessoal da internet, os seguidores acharam realmente que... Opa, oi, desculpa, eu perdi o raciocínio aqui. O que você falou? Os gordinhos não podem ir para a praia? Oi? Os gordinhos então não podem ir mais para a praia? Pois é, aonde já se viu, né? De suma e biquíni. Aonde já se viu, né? Deixa os gordinhos serem felizes. Gordinho pode usar biquíni? Pode, pode usar o que ele quiser, né? Então os seguidores aí estão acusando a Mayra Cardi de gordofobia. Ela foi gordofóbica ou não foi, Judi? Ela foi e tem que lembrar que a praia é das baleias, gente. O mar, né? Até porque elas encalham sempre lá. A verdadeira rainha do mar é a baleia. Mas é isso, né? Mas ela exagera, essa Mayra Cardi, sempre com aquele intuito de se vender. Já reparou isso? Então, ela estava tentando se vender, falando do programa de emagrecimento e acaba se passando, né? Olha só. Eu como amo os gordinhos, não falo mal dos gordinhos que estão me fudendo. Sim, você não fala isso, diante das câmeras que você me ama, ama gordinhos. Que isso? Você está muito magrinha já. Eu sou casado, você casado também pode pegar mal. Você está seco já, você nem está gordo mais. Já não é mais. Escuta, Mayra Cardi, não precisa ficar polemizando para aparecer o tempo inteiro. Tudo bem que a amiga participou, mas você deu uma pegada pesada aí. É. Fernanda Souza e Tiaguinho. O quê? Vai dar merte aí de novo? Ixi! Eu acho que vocês aqui, eu acho que ele vai voltar aqui. Será que eles estão se reaproximando, Riva? Parece. O que vocês acham? O que vocês acham? Tomara, eu sou bonitinho. Eu acho que eles vão voltar, gente. Eu estou torcendo. Tem realmente muita especulação sobre a volta desse casal. Sabe por quê? Começando por um post que o Tiaguinho fez na sexta-feira 13. E a Fernandinha foi lá e comentou. Mas sexta-feira 13 não é azar? É, mas é o gato. Gato preto. Gato preto, ele colocou isso mesmo. Ele estava brincando gato preto e daí ela brincou. Vamos ver o post, aí vocês vão entender o que aconteceu. Olha lá. Põe na tela lá. Põe na tela, põe na tela. Olha lá. Ela deu risadinha, que ele escreveu da sexta-feira 13. E embaixo, o que está escrito lá, Riva? Não dá pra ver daqui não. Contudo, vai ser incrível. Deixa eu ver, agora dá pra ver. Olha lá, olha lá. Vamos com tudo. Ela fez um rá rá, pôs um coraçãozinho. E escreveu? Vamos com tudo, vai ser incrível. Vai ser incrível. Que a outra aguardando agora a do Réveillon, já que domingo é pra baixo. Então, ele estava falando também do show. Vamos com tudo, que vai ser incrível. Então daí ela estava falando que ia no show também. Ela vai no show dele ainda? Ela foi, Riva. Ela foi. Ela foi no show do Tiaguinho. E disse bem assim, ó. Vou ao Tardizinha, que é o show famoso que ele faz neste domingo. E ele faz questão da minha presença. E eu faço questão de estar lá com nossas famílias, aplaudindo esse projeto tão vitorioso. Está aí a resposta da Fernandinha. Se eu não me engano, é o projeto de artista que mais é urgente do show. Tem foto dela no show, quer ver? Temos uma foto da Fernanda aí no show do Tiaguinho. Olha ela lá, ó. No meio do público, toda dando risadinha. Aí o pessoal acha, vão voltar ou não vão voltar? Vamos lá. De volta, né? Vamos aos últimos fatos, madame Judite. Vai sim, porque ela disse que no meu armário está faltando o pretinho básico. Ô, Judi. E até porque ela... Ele chorou no show, usa aquela coisa toda. É verdade. O amor ainda circula aqueles corações. Não, não é o meu, não. Sai fora. Vai cuidar da tua mulher. Nossa! Gente, de verdade, eu acho que tem volta isso aí. É? Eu acho. Mas assim, ó. Quem está torcendo realmente por uma reconciliação, ainda não foi dessa vez, tá? Porque a Fernanda fez uma declaração. Ela disse assim, ó. Isso não significa que reatamos ou que vamos reatar o casamento. Isto é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos. Agora, Riva e Judite, vocês lembram que quando eles falaram, eles falaram algo nesse sentido, quando eles anunciaram a separação? Isso, até as novidades. Eles disseram pra não estranharem se nos virem na companhia um do outro. Isso estava escrito no post que eles colocaram no dia da separação assumida. Verdade, verdade. E sabe o que vai acontecer? Verdade. Ela em janeiro, ela vai declarar que está grávida dele. Janeiro? É, porque ela estava tentando engravidar. Vai separar, pro povo não ficar sabendo, em janeiro ou fevereiro, ela vai dizer que está grávida dele e eles vão voltar. Judite não inventa, Judite. Eu bato o martelo, tô falando, me cobra. Você viu nas cartas? Não, vi no telegrama. Ó, gente, só pra esclarecer, por enquanto não tem nada confirmado de volta. Da última vez que nós falamos de gravidez aqui... É, eu aceitei. Bingo. Bingo. Você foi na minha onda, né? Que eu falei lá que o casal estava grávida. É, que os dois aqui, gente, eu venho no futuro, né? Eu sempre vou na tua onda, meu amor. Você acabou de me tesourar. Não, mas você é meu amor, é minha vida. Ai, meu Deus. Eu torço por esse casal, gosto dos dois. Mas para de firula também. Se ele tá junto, fala que ele tá junto de uma vez. Então, você falou que eles não iam voltar. O que você acha agora? O que você ia com o pessoal lá? Você falou que eles não iam voltar. Agora, você acha que pode ter que ter que voltar? Não, no começo eu disse que eles não voltariam naquele momento, mas que poderia ter futuro. Ah, não é verdade. Você falou que não volta, porque ela tá muito uma guarda. Vamos consultar a voz do povo. Quem sabe, né? Vamos consultar? Vamos, Riva. A voz do povo, a voz de Deus. Eles voltam, sim ou não? Essa é a pergunta. Sim. Tem volta, Fernandinha e Tiaguinho? Ou não tem volta? Qual é a sua opinião? A minha que tem. Dedinho pra cima. Dedinho pra cima. Qual que é a tua, Riva? Que tem. Tem. A minha que não. 99926, você sempre quer o pior. Sim. 99926, 1598. Repete. 99926, 1598. Volta, sim, não volta pra mais. Esse é um casal que as pessoas gostam muito, Cícero? Os fãs estão torcendo. O povo chipa. Os fãs estão torcendo bastante. O povo chipa, é isso, Judi? Vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Roda aí, vamos ver a opinião do povo. Já tem, Pitoquinha? Já tem aí a... Já tem, já tem. O pessoal querendo a volta, olha lá. A maioria quer que volte. Então coloca aqui no telão que deu... Isso, né? Conseguiu. Nunca se separaram, isso sim. Olha, eu também acho. Voltam sim, casal lindo. Olha, galera, mãozinha pra cima. Não tem uns comigo aqui, não. Ela merece coisa melhor. Voltam. Também tem isso. Não, mas o Tiaguinho é um cara bacana. Mas será que ele aprende a lição? Deslumbrou, uai. Isso nunca aconteceu com você em algum momento da tua vida? Dá uma deslumbrada. Casada, não. Não, não, tô falando casada, só deslumbrou. Ai, tô me achando massa. Uma que começou a esquecer de quem tava junto? Acho que não, Riva, não lembro disso. Nunca? Acho que não. Eu comigo aconteceu ontem. Você é uma deslumbrada, não é pena deslumbrada. Ah, ontem, a Judite, muitos fãs atrás da Judite. Amo vocês, amo vocês, sim, sim, sim. Não voltam, amo, eles voltam. Eu sempre torço pelo amor. Quantos por cento, Riva? 92,70 é isso? Ah, pode colocar 97,99, assim. Sim, eu acho que casal melhor certo por... Então, mas então... Amo a Judite, obrigado. Olha, o que mais pegou, eu acho, no casamento? O que o Tiaguinho diz, hein? Que levava a vida de solteiro quando ele era casado. Mas será que se eles voltarem, ele aprende? Vamos ver, né? Depois da choradeira do show, que chorou no show. Eu acho que... Se arrependeu. Vamos seguir com esse programa, você deixou a sua opinião, a maioria dizendo que amam os dois e a gente. Agora, eu torço, torço para que voltem e sejam felizes. Se o amor vai reinar, eu sempre vou torcer pelo amor. Porque eles vão ter um filho lindo. O que passou, passou, bota uma pedra em cima e é a vida que segue. Mas tem que pôr a pedra. Tem que pôr a pedra. Eles vão ter um neguinho dos ai azul. Já pensou que bonitinho? Ai, que lindo. Uma gracinha. Quem será que é a famosa que chupou o dedo até os 12 anos? Quem, 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 quem é ali de casa já sabe. Quer que eu conte já ou vamos fazer suspense? Não, nós vamos fazer suspense, claro. É já, já. Você vai saber daqui a pouquinho. Essa aí, ó, que tá de amarelinha. Ela é toda fashionista. Ela é fashion, moderna. Tá chamando dedo. Vamos pagar recado já, já. Para, gente. Ai, saco. Oi, Vanderlei. Oi, Vanderlei. O Vanderlei, chupou o dedo até que idade? Acho que até aos 20. Oi, Vanderlei. Passa o bem final de semana? Fica um filhinho? Bem, graças a Deus. Segunda-feira aí, né? Vamos falar, vamos falar do Cartilã, então? Olha, esse recado é para você que tem dor crônica. Então, você vai aproveitar realmente essa promoção da Cartilã com tabela velha. E a reta final das embalagens premiadas, né? Reta final. Amanhã tem visita. Amanhã, algum cliente na Tuclin poderá ganhar até 5 mil reais. Mesmo quem compra com cartão parcelado em até 10 vezes, chegou na visita, a Natuclin paga em grana viva. E aí, a última visita é no sábado. Então, tem duas chances ainda, amanhã e sábado. Se você ligar agora. E o melhor de tudo é você começar 2020 destravando. Porque quem tem problema nas articulações, e não tem a ver só com a idade, não. A pessoa, ah, isso aí é doença de velho. Quanta gente nova, travando, né? Ah, dor na coluna. Por quê? A postura, má postura, daqui a pouco tá, desvio na coluna, um tombo, uma pancada, uma queda. E aí, vai esperar piorar? O Cartilã é a fórmula que alivia, que ajuda a destravar, evita o desgaste da cartilagem. Essa fórmula aqui, pra você que já mandou manipular, ela é duas vezes mais potente do que a condroitina e a glucosamina juntos. Só que bem mais barato. Se ligar agora, pode encomendar um só. Ou pode fazer no cartão, leva o kit, compra quatro, ganha mais quatro. E mais dois brindes pra fechar dez embalagens pra amanhã. Opa, então além das oito embalagens, vou ganhar mais dois. Dois brindes pra fechar dez embalagens. Se ligar agora, dá tempo de participar? É claro que dá. 3, 2, 5, 1, 16, 15, é só ligar. É só ligar, 3, 2, 5, 1, 16, 15, e eu repito, gente, que eu tomo o meu cartilãzinho de todo dia. E me sinto muito melhor. Muito obrigada, Vanderlei. Gosto de falar de produtos que eu realmente conheço e cartilando eles. Olha, gente, prepara aqui, ó. Acabamos de receber a informação na Tupim. Obrigado, 3, 2, 5, 1, 16, 15. Adivinha quem nasceu? Quem nasceu? Não sei. Tinha até um bolão. Nossa. Faz 11 minutos que a notícia vazou. Não sei, essa até vai me pegar de surpresa. Marília Mendonça, o filho dela, o Léo nasceu. Acabei de receber a informação que o Léo, filho da Marília Mendonça, nasceu. Viva, gente. Até me arrepiei. Hoje, nasceu hoje. Ela colocou ontem um bolão na internet falando quando vem o Léo. E chegou. Chegou hoje. Chegou. Que signo ele vai ser? Não sei hoje, é 16. Capricórnio. Não, Capricórnio. Capricórnio, né? Capricórnio, não. Será que já? Ou Sagitário ou Capricórnio. É, Capricórnio. Enfim, que seja com muita saúde. Olha lá, fotos dela já passando. Olha lá, gente. Oi, o Gugu. Léo, tão esperada essa gravidez do Léo. Não, essa gravidez teve 12 meses. Nossa. Vixe, essa teve. Essa teve. Tanto que essa mulher sofreu nessa gravidez. É, mas tá muito feliz, né? Ah, nasceu em Goiás, vai ser um goiano. Vai ser um goianinho lindo, Léo. Ah, que bacana. Parabéns, Marília Mendonça. Tá. Olha, e essa gravidez só fez bem pra Marília Mendonça. Exato, sim. Porque ela tomava umas cangibrinas, fumava, parou com tudo. Sim, pra se curar realmente, né? Pra se curar, se cuidar e cuidar da criança. Diz que o bebê é lindo, nasceu bem, tá todo mundo feliz da vida. E a gente junto com vocês nessa parada. Vai ser o seu namorado, Judy? Não. Não gosta, não? Não, muito bebê. Tá lá com o acabado. No futuro. No futuro eu vou rir. Didi, eu só vou te falar. Ele é rico. Eu sei, mas cobra não tem tanta vida assim, gente. Vai demorar muito. Os 20 aninhos vivem uma cobra mais. É louco. É gato, não é cobra. Não, cobra, gato tem 7 vidas. Podia ser uma tartaruga, né? É, pois é. Cobra morre cedo. Linda, ó. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes. Gente, que notícia boa. Fico muito feliz. Muito bom, muito bom. Ah lá, e outro. Aqui a gente não erra. Aqui se nós falarmos assim, vai ter bebê, vai ter bebê. Vai ter. Se vai casar, vai casar. Vai casar. Sorocaba. Casou mesmo e o motivo do casamento ser rápido foi? Foi, foi. Que Brisa estava grávida. Viu? E realmente a gente casou e a Bia Rodrigues realmente estava grávida. Nós acertamos. Está, né? Está. É, está. Eles casaram ontem numa linda cerimônia no interior de São Paulo e trocaram, gente, muitas declarações de amor. Foi um casamento muito romântico, muito lindo. A Bia se emocionou, chorou e eles aproveitaram inclusive a festa para revelar o sexo do bebê depois da cerimônia. Vamos ver o vídeo? Vamos. Para quem não assistiu ainda vai saber agora se vai ser menino ou menina. Vamos ver esse vídeo lindo. Vamos chutar antes? Ah, não põe o vídeo. Vamos chutar antes. Vai ser menina. Ah, eu já sei. Não vou chutar porque eu já sei. Eu acho que é menino. Menino? É. Menino. Eu já sei. Eu já sei. E aqui. Alô, sol! 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 Vem! Bom dia na chuva do mar e do outro. Vem! Contra choro não tem argumento. Se tem saudade, tem sentimento. Essa dor não é dor que se cura em casa. O meu estado não é dor que se cura em casa. Uau! Gostei do vestido, Júlia. O que você achou? Nossa, que lindo. Até o Paulinho que estava lá, o cavalo. Olha os gatos. Eu acho que a Bia, que tem 39 anos, talvez, se eu não fosse músico, talvez essa situação não teria acontecido antes. Porque a nossa vida, a vida da estrada, é uma vida difícil. É uma vida de luta, é uma vida de batalha. Tá aqui o meu parceiro, o Fernando, que é meu irmão, pra provar isso. Eu encontrei na Bia esse esteio, esse porto seguro. Gente, caramba! Que emoção, gente! Ele se emocionou demais, né? Se emocionou demais, falou que ela realmente é a base dele, né? Que ele sente muito mais segurança. Ainda uma placa do lado dele. Atenção! Aê! Epa! Eu acertei. E vem aí o soro pra mim. O soro tá renovado, não acaba mais, né? Olha lá, beijou a barriguinha. A Sorocabinha está acabando. A Sorocabinha! Que lindo, né? Lindo, casal que merece. O Sorocaba é um cara muito bacana. Quem conhece ele particularmente, fala isso. A esposa é linda, uma família lindíssima. Se comportem, sigam em frente. Sejam felizes. Mísio do Distrito Federal, a Bia, a Mísio do Distrito Federal. O Sorocaba, além de um excelente cantor, ele é um mega empresário, né? Agora é de Sorocaba, Brasília. O que que foi? De Sorocaba, Brasília? De Sorocaba, Brasília, é verdade. Ela mora em Brasília. Você não sabe disso, muita gente, mas o Fernando é funcionário do Sorocaba. Sim. Eles não formaram a dupla, gente. Já tiveram outros Fernandos. Agora, esse que veio pra ficar, né? Mas você sabe quanto ganha por show? Diz a lenda. Não sei. Até 50 mil por show ele ganha. Quem? O Fernando. O Fernando e o Sorocaba mais. Claro, o show deles é 300, 400 mil. É. Você sabe por que que teve outros Fernandos? Por quê? Porque o Sorocaba nunca acaba. Sorocaba. Essa piadinha, vem cá. Essa piadinha. Você vai fazer essa piadinha toda vez que o Sorocaba aparecer. Cansei dessa piada, já. Tadinha, Ju, de volta. Ah, pode ficar embaixo. Vem, Ju. Será que a novela... Grazi Massaferi e Caio Castro chegou ao fim? Eu acho... Olá, Judícia e Matos. A Bana. A Bana, Judici. Judi, volta. Ah, fica fazendo piadinha infame. Tadinha, Riva. Você me ama ainda. É bem feito. É bem feito pra você, Judici. Fica puxando o saco de Riva. É verdade. Você me ama ainda, Judici. 2020, você vai ver o que é bom pra cobra. Fica. Fica comigo, Judici. Vamos tocar. Olha, Riva. Grazi e Caio Castro, eu acho que apenas começando essa novela. Porque em recente entrevista, gente, a Grazi recebeu aí um prêmio, né? E o jornalista questionou a Grazi sobre o suposto namoro com o ator Caio Castro. E essa pergunta deixou a atriz bastante constrangida. Para, para. Só que ela não negou a informação. Para, para. Ela não disse que não está namorando com Caio Castro. Já te abandonou. Gente, a Judici é muito vendida, né? A Judici é muito vendida. Mas enfim. 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 A Grazi não negou a gente que não está namorando. Embaixo que isso, ela até tentou mudar de assunto. E detalhe, segurou o riso. Quando perguntaram que se ela está na mão no Caio Castro, não negou. Deu aquele risinho assim de canto de boca, sabe? E ficou por isso que mudou de assunto. Estão namorando, Judici? Estão namorando, estão namorando, estão namorando. Por que a gente fica escondendo? Ah, eles querem manter a privacidade? Eu sei lá, gente. Eu acho que é porque eles querem mais mídia ainda em cima. Notícia. Será que é porque ela tem medo, porque o Caio Castro pega geral e ela fica pagando de corna? É. Acho que sim. Não? Eu acho que não é isso. Eu só estou perguntando, gente. Eu não estou falando nada. Eu acho que não. Porque, será? Porque pode ser também, né? Eu acho que ela sofreu tanto com o relacionamento que ela não quer abrir para ninguém. Só para ele. Mas eu estou achando, mas será que ela que não quer ou será que o Caio Castro que não quer? Qual dos dois não querem assumir? O Caio. Eu acho que ela está meio errada nessa história. Será que vai vingar isso aí? Não. Eu acho que um pouquinho mais só. Seis meses eu dei, né? Aquela vez. Lembra? Seis meses. Eu acho que é por aí. Bom, vamos lá. Vamos torcer para ficarem bem. Eu torcei... Eu acho, sinceramente, a Grazi muito mulher. Acho que o Caio Castro é um pouco imaturo ainda. Gurizão. Gurizão. Acho, né? Agora falando em gurizão... Também não estou especialmente, né? Desculpa, Riva. Posso seguir? Pode, querido. Posso? Você me permite, Judy? Pode, conta que o programa é teu. Ah, obrigado. Falando em gurizão e em gurizona, vamos falar de uma guriazona. Ui! Sem maldade nas palavras. Essa moça, que está bonita de amarelo combinando com a sua roupa ali no emoji, ela disse que chupou dedo até os 12 anos. Ela disse. Ela disse. Eu não vou revelar quem foi. É Tommy Gretz? Tira o emoji aí que vocês vão ver. Vamos ver quem é ela. É Tommy Gretz? Quem seria? Sim, ele dá o emoji. Vamos ver. Que rufem os tambores, clima de tensão no ar. Ah! A sua musa, a Bruna Marquezine, gente. Ela chupou dedo, gente. Ui! Chupou dedo até os 12 anos. Ela fez uma revelação, na verdade, no canal do YouTube da amiga Giovanna Eubank. Olha, gente, lá caindo a toalha. Olha lá a toalha. Ui! Não se empolga, Riva. Não se empolga. Olha. Não, só estou falando. O Riva, pega um babador aqui, paga um babador, porque o Riva baba, né, quando aparece a Bruna Marquezine. Enfim, esse detalhe, ela nunca tinha contado pra ninguém. Ó! E ela revelou nessa entrevista. Vamos ver. Vamos ver que está bem divertida a entrevista dela. Receita da beleza, criançada. Chupou dedo até os 12 anos. Tirar? Foi no ar. Conte uma coisa sobre você que ninguém sabe. Que eu chupei dedo até os 12 anos. Mentira! Jura! Você não sabia? Ah, caraca, tô chocada. Eu acho que já falei isso, eu chupei dedo até, tipo, 13 anos, 12 anos. Assim, bem adolescente, assim, início da adolescência, salete tinha um espaço aqui de um lápis, assim, entre os desses dois dentes, porque era de tanto chupar dedo. É, a arcada vai ficando pra fora. E a de baixo vai indo pra dentro. Aí eu tive que usar o aparelho e tal, e eu só parei negociando um cachorrinho com a minha mãe. E eu? Uma prima minha tinha, chupava o dedo e tinha o cheirinho. Ficava 11, 18 anos. Deixa eu ver, Júlio. Ah, vai lá na neném. Ah, gostosinha. Você sabe o que ela chupa hoje? O quê? Pirulia. Deixa ela falar, gente. Essa cobra jamais falaria algo perigoso. Eu tenho medo, gente. Posso, tá? Pode. O que ela chupa hoje, Judite? Sorvete. Ah! Gente! Sorvetes da Casa de Sorvetes Neymar. Vamos pra frente. Vamos seguir adiante aqui dentro da nossa Hora da Venenosa. Não foi bonito. Luísa Souza. Não foi bom. Eu não falei nada. Isso não foi bonito o que vocês fizeram. Não, Sorvetes. Você não foi legal. Ai, meu Deus do céu. Vocês vão ser editados. Vamos falar da Luísa Souza, que é coisa séria. Tadinha. Verdade. Olha, a gente já falou do marido dela, que é o Whindersson Nunes, que ele teve depressão muito profunda. Muita. Muito profunda, a ponto de ter que parar de fazer show. E a gente sempre dizia aqui, né, Cissa? Nossa, como essa jovem é forte. Forte. Como ela dá força pra ele. Muita gente reclama dos dois, que ela é muito mais bonita, que seria interesse. Mas ela fez uma revelação impressionante. Exatamente. E ela sempre falou isso. E ela sempre foi forte do lado dele mesmo. Mesmo ela tendo esse problema. Porque, gente, a Luísa Souza, ela usou as redes sociais para assumir que também sofre de depressão, Rila. Olha só. E profunda, né? Assim como o marido do Whindersson Nunes. Ela disse assim, ó, eu menti pra vocês que não tenho depressão. Menti que está tudo bem. Não está. E faz tempo. Eu tô cansada de fingir ser forte pra vocês. Eu não sou assim tão forte. E isso me frustra muito. Nossa, ela passou uma barra, hein? Passou. E o Whindersson agradece muito ela por isso. Ele fala que ela foi um motivo. Ele já fez várias declarações que ele conseguiu se levantar por ter a esposa do lado. Ô, Cissa, mas eu queria, até que viesse a câmera pra mim aqui agora, uma reflexão mesmo. Pra gente pensar no que a gente faz. Essa moça foi criticada quando saiu da Dança dos Famosos. E muito criticada. Que teria dado o carro pro outro lado que perdeu. Aliás, ela assumiu que deu o carro. A gente não sabia depois se ela tinha dado ou não. Ela assumiu numa outra entrevista que ela realmente presenteou o professor com o carro. Depois foram pra parte física dela, dizendo que ela tinha uma... Photoshop no bumbum. Como é que é? Não, não. Uma prótese. Silicone. Uma prótese, um silicone no bumbum. Sim. Aí disseram que ela não tem talento nenhum, que ela só tá onde tá por causa do Whindersson Nunes e ela canta realmente muito bem. E só bate qualquer um, Cissa. É verdade. Mas eu acho que a depressão, às vezes, vai até além disso. Tem muitas outras pessoas que sofrem depressão. A depressão hoje, Riva, tá? Muitas, muitas, muitas pessoas têm. Mas tem que ter gatilho, né? Podem ter esses os gatilhos. Sim, porém, tem esses os gatilhos, claro. Como tem hater por aí, né? Muito. Eu, quando me chamo de minhaca, eu fico assim. Inclusive, você até fez uma boa observação, Riva, você tem razão. Porque o Whindersson Nunes falou que tudo que ele tem na vida foi a internet que deu. As coisas boas. E ruins. Mas as ruins também. Porque foi por causa da internet, de muita cobrança, ele teve depressão por causa de tanta cobrança também. Ah, pá. É verdade. Ele falou, Gildi, ele falou. Você acha que é migué? Ah, é migué? Não é migué, não, Gildi. Ah, a pessoa ganhou um monte de dinheiro e depois fala, a internet me deu depressão, sai por mim, dá o dinheiro pra mim, tá? Mas, gente, a depressão está em todas as classes sociais. Está, isso é verdade. Não existe, ok? Vamos ver a postagem. Vamos ver o que ela fez lá? Vamos ver a postagem, lá. Ela fez várias postagens, na verdade, Riva, e essa é uma delas, olha lá. Ah, essa é a frase que você leu ainda há pouco, né? Exatamente. Que ela é frustrada e tudo mais. Ela tenta superar a todo momento, ela não para com isso, né? Ela vai em cima de conseguir se superar sempre. Eu acho que, na verdade, foi um desabafo. É. Que todo mundo acha que ela é muito forte e ela quis mostrar que não é tão forte assim e que também tem aí esse problema de depressão. E ela tem uma amiga pra ajudar nessa parada. A Anitta, amiga dela. A Anira. A Anira. A Anira. Literalmente. Essa é espetaculosa. Sorta a fumaça por tudo, é? Uia! Por onde? Não vamos fazer nenhuma piadinha agora. Não vamos. Tô quieta. Esse vídeo tá muito engraçado. Tanto a Anitta como a Luísa Sousa, elas foram fazer um show. Sim. Tá? E vocês não imaginam por onde elas soltaram fumaça. É uma brincadeira. Atenção, Brasil. Brincadeira. É uma brincadeira. Foi o ângulo da filmagem que ficou engraçado. Mas que elas soltaram fumaça, elas soltaram. Vamos ver. Oh, meu Deus, meu Deus. As pessoas pedem. O ângulo não acabou de ter. Pessoal, fire! Fire! Gaiana, faz favor. Mostra pra mim, Paulique e Catarina, por gentileza. O ângulo não favoreceu, é uma brincadeira muito engraçada. Paulique e Catarina fazem isso aqui no nosso estúdio, mas com produtos naturais. Não com fumaça de show. Ixi, que Maria! Naturalmente. É ou não é, Catarina? É. Ih, vamos ver. Eu acho que pode. Eu acho que pode ver isso. Gente, esse vídeo pra Judite que pôs no programa. Só pode. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma paradinha rápida aqui na nossa aula da Venenosa. Depois você vai ver a Tata Vernec. Catatá Vernec virou aquelas mãezonas. Ah, e mais um vídeo gracinha que a gente vai mostrar daqui a pouco. Esse vídeo tá uma graça. Segura pra mim, eu volto já junto com Cecília Comel. E Judite, Judite. E Judite, Judite, na hora da Venenosa. Sai fumaça, sai fumaça. Sai fumaça. Sai fumaça. Sai fumaça. Suaça. É. Só que eu tenha gostado do vídeo. E aí TAl Thirty E aí 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 Para o final do ano, você não quer estar com os dentes bem bonitos lá para o Natal, Ano Novo? Aproveite agora, ligue a gente uma avaliação no 372-6600 ou no 99197-6600, que lá na clínica nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Você já ouviu falar em protocolo? É uma prótese parafusada em cima do osso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é uma superior, onde você consegue sentir o gosto do alimento. A estética, você escolhe o tipo, a cor dos dentes. E a inferior, onde ela é parafusada e nós conseguimos fazer, dependendo do caso, em até 48 horas. Não perca essa chance. Ligue agora, agende sua avaliação no 372-6600 ou no 99197-6600. Oral Único, cada sorriso é único. Fique com o seu sorriso lindo. Ligue no 372-6600 ou no WhatsApp 99197-6600. A gente tem uma avaliação lá na Oral Único que você vai amar. Né, Judi? Com certeza. Né, Riva? Vai amar. Vai amar. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para a Márcia Ravazzani. Ela foi lá no arroba Riva Riva Rivali. Qual que é o teu, Cícero? Arroba Cecília Comel. Quem quiser me seguir, será muito bem-vindo. Da Judi, nós vamos fazer ainda. Em qualquer rede, arroba Riva Rivali. Ela disse o seguinte, dia 16 de dezembro é Sagitário. Sagitário. Ah, obrigada pela informação. Sagitário, obrigado pelo carinho de estar sempre junto. O pessoal fica assistindo, eles participam junto com a gente no programa e a gente realmente gosta desse retorno. Ah, e Vonete Rodrigues também lá do Cabral pedindo aquele abraço, aquele beijo aqui. Vonete. Aquele balança especial. Beijo, querida. Gente, craque da música é confundido com craque dos campos. Opa! Ué! Gente, vocês sabem do que a gente está falando? Não. Os dois jogam bola? Não. Não. Um é músico, um é cantora e outro é músico. Aliás, um é cantora e outro é jogador de futebol. Ah, entendi. Só um joga bola. Só um joga bola. São dois craques, um craque da música e outro jogador de futebol. Gente, é que o Pablo Vittar, a Pablo Vittar, tanto faz a Pablo ou o Pablo, mas é a Pablo. Deixa das duas formas. Das duas formas. Postou uma foto diretamente de Nova York e foi confundida com o Neymar. É isso mesmo, gente. Algumas pessoas disseram que os dois ficaram bem parecidos no clique, cheio de estilo. Praticamente, Judite, irmão gêmeo. Irmãos cheios igual minhas duas. Agora eu posso confessar pra vocês. É. Frisa essa foto ali. Ela parece mais irmão do Neymar que a Rafaela. Frisa essa foto ali. Ó, quando entrou essa foto que eu vi, o post... Neymar. Eu achei que era o Neymar de bota. Eu falei, o que o Neymar tá fazendo com a bota? E com a camisolona, né? Juro que eu achei que era o Neymar. É a Pablo. Eu juro, eu juro, gente, pra vocês que eu achei que era o Neymar. Ah, mas sabe por causa do quê? Por causa do fone pendurado, eu acho. Pois é, mas eu olhei rápido. Depois eu olhei de novo e eu falei, gente, estão confundindo o Neymar com a Pablo. Mas é que o Neymar tá de bota. Eu não vi que era o Pablo. Eu achei que era o Neymar. Juro. Ô, Judi, são iguais? Ah, são, cara. São parecidíssimas. Gêmeas. Gêmeas, asia mesmo. A voz também é parecida aqui. O Neymar tem uma voz bem aguda também, né? O nome pegou. O cantinho, o meu cantinho. Olha que parecido. Tá muito parecido. Tem como dividir tela? Se tiver... Ah, esse filme não tem como. Ah, cara, mas é muito igual. E o que o povo acha, né? Será que o povo acha também? Será que o povo acha que gostou? Achou que a Pablo tá parecida com o Neymar? Vamos perguntar? Vamos. Vamos perguntar. A gente gosta de perguntar. 9261598. Neymar e Pablo Vittar. São iguais? São ou não são? Nessa foto, pelo menos. Não, eu achei que era o Neymar. São iguais, mãozinha pra cima. Não são. Não são iguais, mãozinha pra baixo. Olha lá, dividiu a tela. Olha lá, olha lá. Dividiu a tela. A Pablo tá mais parecida com o Neymar do que ele mesmo. Só faltou o óculos. Eu falei pra você, ele, o Pablo Vittar ou ela, é mais parecida com o Neymar do que o próprio Neymar. Que a Rafaela. Sim, é verdade. Não é? A Rafaela é parecida com o Whindersson. Nunes. Nunes. Esse povo andou fazer uma misturança aí pelo Nornet. Separado do nascimento, né? Separado do nascimento. Atenção, vamos rodar a nossa vinhetinha. Vai entrar o nosso WhatsApp. Agora. Ó, dá. E aí, riscou a cara da Cissa. Olha lá. O Poco tá achando que é igual. Olha quanta gente. Oi, gente. Tudo bem? Vamos ver. Foi aqui, eu não me enxergo. A Cissa, quando ela se vê na tela, ela dá tchau pra ela. Meu tipo, criança. Irmãos, eu não me enxergo. Foi aqui, eu não me enxergo, gente. Todo mundo acha igual. Alguém pode abrir aqui a imagem que eu não enxergo? Aqui tá muito pequena, gente. 100%. Bota aqui no telão, musão. É a primeira vez que eu vejo ter... Ah, não, acho que é um... Não, não, mãozinha pra baixo, mãozinha pra cima. Um, dois, dois, três, quatro. Parece com a irmã. Ah, vamos pensar assim, que tá mais ou menos... Eu acho... 95%. 95%. Vamos cravar. Muito igual, olha lá, mãozinha pra baixo. 95% redondo, né, Riva? É. Vocês são lindos, obrigada. É que o mais difícil pra nós é calcular os quebrados, tipo os 95.32%. Muito legal. Nada a ver esses dois, olha lá, escreveram. Muito igual. Vamos para o momento. Gente, obrigada pela participação. Adoro vocês, povo lindo. Amo vocês. Beijo, gente. Eu posso seguir? Pode. Fica à vontade, faz o público. É que sabe o que, Riva? Eu acho tão legal, tão legal, tão legal quando o público responde a gente. Obrigada. Pronto, pode seguir. Momento cuti-cuti com Tata Werneck. É o momento... Ah... Gente, esse momento aí foi no almoço, tá? Eles estavam todos em família e a gente vai ver o que aconteceu. A Tata Werneck e o Rafael Witt, eles fizeram esse registro engraçado, tá? Imitando a filhinha. A Clarex. Vamos ver lá. Clarex, eles chamam de Clarex. A Clarex. Vamos ver a Clarex. Cadê ele? Olha lá, olha lá, olha lá, está começando, família reunida. Olha lá. A Clarex, aumenta, hein? Todo mundo preocupado com as contas pra pagar. Ah, só fica, ó, só dormindo. Muito fofo, né, gente? Adorei. O que que ela disse, hein? A Tata diz assim, ó, aparece com o Rafa, mas tem o jeito da Tata. E ela escreveu ainda, peço perdão às famílias que estavam atrás, que aparecem, que eles não têm nada a ver com a nossa babaquice. Ah, não foi babaquice? Tata foi muito engraçado, amei esse vídeo. Essa criança vai ser comediante, porque o Rafa Witt é um cara muito engraçado. Exatamente. Ele é um comediantezão daqueles, assim, de novela. Ela é engraçadíssima. Olha lá. E a Clarex tá aí. E a família entra na pira, né? Aham, olha lá, ó, todos os figurantes aí, olha aí, ó. Entraram no clima do vídeo. Judite, o que que tá acontecendo? O que? O que? O que foi, Judite? Vamos dormir que nem a gente. Parece aquele bicho pau, lembra? Cês já viram aquele passarinho que o Paulo dorme assim, ó, com a cabeça por cima? Assim, eu não aguento. O que é? Bicho pau. É o nome do bicho. Que bicho pau, o que? É um passarinho que ele se esconde no toco e levanta a cabeça, assim, pra parecer uma árvore. É um grilo, bicho pau. Hã? É um grilo. Não, é, chama, como é que é o nome dele? Opa, Deus. Ah, esqueci o nome do passarinho, mas lá no interior a gente chama de bicho pau, verdade? Bicho pau, é louco. É louco, é louco, é louco, bicho pau, bicho pau. Nossa, ele tem um grito, assim, que assusta as pessoas. É louco. Judite, é verdade, gente. Ele fica camuflado do pau, é verdade. É que o baiano e o Riba conhecem o bicho pau, a gente não conhece, né? Tchau pra vocês, gente. Estamos ao vivo no nosso balanço geral. Esses três aí conhecem o bicho pau, tchau. Tchau, bicho pau. A lança até amanhã. É o nome do bicho, Judite. Eu e a Judite não conhecemos o bicho pau. Puro tau. Puro tau. O nome do bicho. Puro da filite não conhecemos o bicho. Tchau.